Cheio de coisa pra fazer! Nossa, mas que demora, hein? Tá louco? Que demora, hein, querido? Tá louco o quê? Tá louco o quê, pô? Tô esperando você quase uma hora aqui, pô! Eu pedi no aplicativo aqui, pô, não tem nem balinha! Aqui não é Uber, não, maluco! Aqui não é o quê? Aqui não é Uber! Você não é Uber? Acho que não! Eita! Mas peraí! Você não é Uber? Acho que não, você tá louco! Não, mas... Mas também quem mandou você ter um carro desse? A ideia, o carro é meu! Usa o carro que eu quero, cara! Mas quem mandou você ter um carro desse também? Se você pede Uber, é Uber, é só Uber! Ah, você quer ter um carro na hora errada, pô? Ei, se liga! Fala sozinha aí, pô! Vou te falar, viu? Que demora é essa, meu irmão? Pelo amor de Deus! Tô esperando aqui, faz mal tempo já! Uber? Uber o quê? Eu sou Uber não! Você não, o quê? Sai o quê? O quê? Esse carro é meu! Você que é seu, tu falando que é meu? Não, o quê? Amigão, eu tô te pedindo, faz tempo... Quem te conhece? Claro que não me conhece, eu te pedi um aplicativo! E aplicativo o quê? Vambora logo! A bolinha eu vou pegar! Pelo menos a bolinha eu vou pegar! Você não quer levar? Eu não... Mas... Você não é Uber? Não, peraí, você não é Uber? Não, não! Ah, desculpa, querido, eu pensei que você era... Desculpa o caramba! Desculpa mesmo! Me perdoe! Me perdoe! É um cara de pau! Eu pensei... É que eu pensei que você era Uber, entendeu? Vai embora! Vai embora! Opa! Demora, hein, querido? Vai! Bem bolado essa pegada! Tá tudo bom? Muito bem bolada a produção! Tá louco o quê, pô? Tá louco o quê? Você entrou no meu carro? Eu te pedi... Não! Você entrou no meu carro? Eu pedi no aplicativo, pô, faz mal tempão já! Eu sou Uber não, cara! Oi? Eu sou Uber não, meu! Você não é Uber não o quê, irmão? Eu sou Uber não, cara! Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Vai, toca, pô! Toca pro centro aí! Tô com a bolsa aqui! Eu tô atrasado, irmão, vai! Não, não, não! Não quero saber não, cara! Desce no meu carro! Tem balinha? Tem uma balinha, pô! Cadê as balinhas? Desce no carro, cara! Desce no carro o quê, irmão? Ele gosta de apanhar! Ele gosta de apanhar! Ele gosta de apanhar! Mas você não é Uber, pô? Não, não! Você não é Uber? Não, não, não! Ah, tá! Mas já que a gente fez amizade, vamos... Sai fora! Sai fora! Sai fora pra onde, pô? Eu não tô te pedindo carro, não! Tô pedindo a carona! Tô te pagando! Eu pago! Ah, tá bom! Tá! Você é chato pra caramba, irmão!